A Companhia Woodside, a Austrália e a Dilley, sobre o protesto da juventude PSD e a Dilley. Demonstração é relacionada com a Companhia Woodside-Nian, a Neveja Cara, que é a plataforma para a exploração de Minas e a Gretel Sunrise e a Tassileten. A opção Woodside-Nian contra o governo do Timor-Leste e a Cara, não recebemos a reação de Macassos e o secretário de Estado de Recursos Naturais, Alfredo Piris e a Carta da Imprensa, Neveja Cerec e a Lian Inglês, Fosaius, secretário de Estado do Conselho Ministro e a Semana Cotu. E a Carta da Imprensa, secretário de Estado de Recursos Naturais, Alfredo Piris, a Tassileten Katak, Timor-Leste, a Concorda, não aproba qualquer negocio, neveja inclui, gazoduto da plataforma LNG, nevejaria e a Timor-Leste. Alfredo Piris, a Tassileten, e a Comunicado Katak, Governo Timor-Leste, a lao estudos e dao detalles completos, nevejaria e confirma capacidade comercial no técnico de dada gazoduto Pipeline Batimor. Durante a dele, a delegação nevejaria se tornou a sormá-lo, o Presidente da República Zé Ramo Zorta e o Palácio-Presidente. O Anhira Repórter confirma que o Presidente Zé Ramo Zorta até tem mudar o seu estado desde Ulukedan defende Pipeline na Timor-Leste. Mas bem, o Presidente Pronto, ato simmos a opção selou. Eu nunca simo documento rumo a estudo, rumo a cliar mais o governo. Eu nunca simo, estou agora. Mas bem, desde Ulukedan, é o primeiro governo constitucional, a Monsanoim, há uma cara mais plena e mais Timor-Leste. Mas bem, nela, os boas políticos, a decisão tem que técnico, tem que comercial. E o governo tem que apresentar para o Presidente da República. Para serra o outro defende, né? E a Austrália defende o mundo, defende o diálogo, o investidor, tem que ter dados. E o governo tem que ter dados, o governo tem que ter dados. O governo tem que ter dados. A mim, a minha cara, a pipeline, mais Timor-Leste. A minha baseada é o que se realiza, baseada no estudo, mas o governo, portanto, tem que ter dados. A minha cara, a pipeline, mais, vai ver. Vamos, pronto. A tosimo, a opção. Sejarei que a opção da pipeline, mais Timor, né? Tecnicamente perigosa. Vai terrasse para o meio ambiente. Sejarei que é caro demais. Tamba o processo, né? Ele é caro da terra. São caro de chucat. Boa sarno todo. Tui, a agenda da Presidente da República Nian, seja lá o encontro com o secretário de Estado de Recursos Naturais, Alfredo Pires, antes de ser humano com a delegação, o C. Wood Said. Mas, bem, lá acontece. Tamba a Presidente da República já é lá o encontro com o secretário de Estado de Esporto no líderes desportivas Sira. Tui, a informação do repórter Ney Hetan. E a quarta-feira, dia 5, o secretário de Estado de Recursos Naturais, Alfredo Pires, a caro com o Presidente da República, mas, bem, lá consegue ir ao encontro com o secretário de Estado. No entanto, e a carta da imprensa, o seu Partido Oposição Fratelín, Maria Alcatíri Hetan, o C. Wood Said explica também só que Sira prefere flotar em LNG na explicação, né? Sira se explicamos, o Presidente da República. Ex-Premiro-Ministro Timor-Leste de Hetan, o Governo tem que buscar uma negociação séria para convencer Sira que a atacada do Timor-Leste é que se diz a Sira. No Governo Timor-Leste, é que o Presidente da República é que o Governo tem a capacidade de gestão do processo de vida. Marcelino Pereira é o Timor-Leste de Itan. No Governo Timor-Leste de Itan No Governo Timor-Leste de Itan